Este é o Espaço Beto Brunelli. Beto, dizem que você é um mago das loiras? Virei mago das loiras e tanto arrumar loiras. Loira tem limite para acalhamento. Tomem cuidado todas. Quiser ficar loira linda? Vem aqui. Mais informações através de qual telefone, site? 11-3675-1421. Estamos na rua Doutor Augusto de Miranda, no bairro da Pompeia. E tem no Facebook Beto Brunelli ou Vila Beto Brunelli. Espaço Beto Brunelli.